Eu sou a Sâmia Bonfim, tenho 30 anos, sou deputada federal pelo PSOL e eu sou de esquerda. Eu sou Kim Kataguiri, coordenador do Movimento Brasil Livre, tenho 23 anos e deputada federal pelo DEM. Joaquim Pô. Joaquim Pô, faz anos que eu não jogo isso. Não pode deixar a criança dentro de você morrer, Sâmia. Joaquim Pô. Eu já dei a bandeira e ganhei. Bom, e ganhou ainda. Tá bom, bora lá. Por quê? A gente tá revisando. Sâmia, o que você acha do MBL? O que o movimento tem de bom e onde tem que melhorar? Kim, o que você acha do PSOL? O que o partido tem de bom e onde tem que melhorar? Eu acho... Nos elogios, Sâmia. Não dá pra fazer um elogio. Eu acho que vocês são... Tem muitos excessos, mas são muito talentosos com o uso de redes sociais, internet, de maneira geral, com uma linguagem jovem. Isso é inegável. E onde tem que melhorar? Em muitas coisas. Eu acho que tem que melhorar, não amadurecer... E aí, com todo respeito, não quero parecer ofensiva, mas estamos com um nível de sinceridade que nos permite. Eu acho que tem que ter um amadurecimento da postura política ainda. Ainda que eu vejo que vocês se esforcem pra isso. mais de... Ridicularizar menos o debate político. Eu mesma... O que tem de fake news? De autoria do MBL? Comigo. De meme, de figura, de foto. E eu acho que isso não acumula pro debate político. Não acumula pra defesa das ideias que você tem, pra economia, pra sociedade. Porque eu sempre escuto isso, né? Ah, na fake news, mas dá exemplo. Uma fake news, por exemplo, que eu acho que foi muito grave, depois eu cheguei em mim, mas que não disse respeito a mim, foi o que fizeram sobre a Marielle Franco. Assim que teve o assassinato da Marielle, teve uma desembargadora do Rio de Janeiro que disse que ela era associada ao crime organizado. O MBL foi um dos principais responsáveis por difundir essa fake news. Marielle nunca teve nenhum envolvimento com o crime organizado. A Marielle foi executada, tá cada vez mais claro os motivos pelos quais ela foi executada, que explica o caos da segurança pública do Rio de Janeiro e um dos grandes problemas no Brasil hoje. O MBL foi responsável por isso. Isso é muito grave, porque isso é um crime e isso fera a imagem, a honra de uma mulher que foi assassinada injustamente, covardemente, cruelmente, que hoje é um dos maiores símbolos de justiça social do mundo. E comigo? Só nesse ponto da Marielle, eu discordo completamente. Isso que a desembargadora falou é fato, é verdade. Ela falou. É verdade que a desembargadora falou. Quem pegou esse depoimento da desembargadora? Mônica Bergamo. Qual foi o único veículo que reproduziu o depoimento que a Mônica Bergamo pegou e citou a fonte? Foi o MBL. Só que como o MBL é grupo político, ele está muito mais suscetível ao ataque que todos os outros veículos de comunicação que repercutiram a mesma fala. Então você nega que vocês repercutiram as fake news sobre a Marielle? Não, não. Nego. Porque a desembargadora falou. Mas vocês já afirmaram isso em outro momento. Você lembra que a gente debateu uma vez na faculdade de São Francisco, que eu falei a mesma frase? Ah, sabe o que você disse? E aí a gente colocou. Não me importa que você repudie essa nossa atitude, fazemos mesmo. Tá na internet, é só dar um Google. Não, Samy, vamos lá. A desembargadora falou e a gente colocou. Segundo falou a desembargadora. Segundo falou Mônica Bergamo. Tanto é que a gente não foi condenado nem nada por isso, nem processado por isso, porque isso não é crime. Reproduzir a fala de uma pessoa. A pessoa que falou sim. É que aqui a gente vai ficar num disse e me disse. Mas como as coisas são registradas e o Google está aí para comprovar o que a gente diz, semana que vem eu te mostro tudo o que vocês produziram. Eu creio que todo mundo que está nos assistindo pode ver. Vocês foram parte disso, isso é muito repudiável, isso é criminoso. Se eu te mostrasse, eu ia pedir desculpas. E até hoje nada. Peço. Então tá bom. Que o MBL, ou o MBL afirmou de falso. Tudo bem, então. Não o MBL reproduziu. Aguardemos, aí a gente retorna aqui. Boa. Agora você. O que eu acho do PSOL? Eu acho que o PSOL é radical demais. Em termos de postura política. Eu acho que é justamente pelo radicalismo do PSOL. O PSOL nunca consegue construir maioria na Câmara nem no Senado. E... Isso é uma logia, dependendo do aspecto, é uma logia. Não, mas... Desculpa, eu não quero te interromper. Eu acho que é uma logia. Eu acho que a política é a construção e você tem maioria. Ainda mais nesse momento que a gente está criticando a polarização. O fato de você não ter a moderação suficiente para construir maioria, na minha opinião, mostra um defeito grave, assim. E aí eu acho que é o inverso do que você colocou no MBL. Eu acho que pelo menos o MBL, apesar de discordar de vários setores, consegue ter a maturidade política para articular com setores, inclusive de esquerda, para aprovar os seus projetos. Elogio. Elogio é que o PSOL consegue engajar bastante quem é mais jovem, criar um sentimento de pertencimento, uma militância, um negócio aguerrido, assim, quase que uma pequena tropa, porque as pessoas cantam, militam e estão sempre lá. Isso é bom, pessoal. Aqui. Ah. Você acredita em signos, Samia? Qual que é o seu signo? Eu não acredito em signos, mas eu sou leonina. Último dia de leão. Isso diz alguma coisa. Sei que o meu ascendente é touro. Agora, o que isso significa? Você sabe. Eu sou de aquário e isso significa que a minha armadura é a armadura do camus. De aquário. Que é? Um cavaleiro do Zodíaco. Nossa. Também não entendo nada de cavaleiro do Zodíaco. Não mudou? Ah, vamos rever. Não, eu acabei de pegar, não é? Não, eu peguei do signo. Vamos lá. Ah, mas do signo não era fácil. Coisa de quem tem ascendente de touro. A Samia vem do movimento estudantil e o Kim já defendeu muito Escola Sem Partido. O que eles acreditam que deve ser feito para melhorar a educação no país? Será que tem algo que eles concordam? Ah, eu acho que tem um. Para melhorar a educação no país? Eu acho que tem um que a gente consiga. Ah, não sei se a gente com certeza concorda. Tenta. Orçamento. Da diferença que se tem de investimento em ensino superior e ensino básico. Você defende que seja quatro vezes maior para o ensino superior do que para o ensino básico? Eu defendo que seja, assim, pelo menos, no máximo, no máximo, o ensino superior seja o dobro daquilo que seja no ensino básico. Mas quatro vezes, eu acho que assim, nunca vai desenvolver um ensino básico um investimento tão pequeno, proporcional ao orçamento. Eu acho que tem que ser uma das pastas prioritárias do Estado brasileiro. Eu acho que não dá... Eu acho que é um pouco complicado esse argumento que às vezes coloca o ensino básico antagonizando com o ensino superior. Porque, de fato, é importante, principalmente nas primeiras fases da vida, fortalecer uma boa formação. Mas eu acho que o ensino superior, ele cumpre com um papel tão importante de formação profissional, mas em especial no Brasil, em que mais de 90% das pesquisas são desenvolvidas em universidades públicas. O papel que isso tem para o desenvolvimento nacional, para uma capacidade de tornar o Brasil, inclusive, mais altivo perante outras potências, é assim, não dá para menosprezar o papel que o ensino superior tem, que as universidades, sua capacidade de pesquisa e de formação. E eu acho que às vezes, não estou dizendo que é o seu caso, mas existe esse argumento que antagoniza a educação básica com o ensino superior, está a serviço, na verdade, de uma lógica de sucateamento do ensino superior, de tentar retroceder no avanço que a gente teve nos últimos anos de democratização, popularização, teve a política de cotas, ou mesmo da entrada, ainda vez maior, aí eu tenho certeza que você vai discordar, da iniciativa privada no ensino superior, nas universidades públicas, como o projeto do Futurice, que o Weintraub e o governo apresentaram nos últimos dias. Você é economista, né? Eu economista? Ah, não, é a Karina. Não, é porque eu ia perguntar, bom, então você conhece a primeira regra da economia. Porque a primeira regra da economia é a gente viver num mundo de recursos escassos. Certo. Certo. Ok. Beleza. Se a gente vive num mundo de recursos escassos, e a gente gasta quatro vezes mais o recurso no ensino superior do que no ensino básico, existe esse antagonismo na prática, né? Existe um investimento em um em detrimento de outro. Não. Porque o Ministério tem X orçamento. Esse X orçamento você precisa dividir. Você não acha que... Eu não estou dizendo que o ensino superior é pior, não estou dizendo que o ensino superior é ruim, não é nada disso. Mas em questão de prioridade, de resultado, você não acha que o ensino básico deveria ter mais atenção do que o ensino superior? Ainda levando em consideração, só mais um ponto, ainda levando em consideração que o pessoal luta contra a desigualdade social e o investimento no ensino superior, em regra, vai para os mais ricos e o básico vai para os mais pobres? Eu acho que a educação básica, ela serve para atender ao conjunto da população brasileira, como você disse. Os mais pobres, os mais ricos, os de classe média, todos eles têm que ser inseridos na educação formal, mas eu discordo da lógica de que o ensino superior, ele serve para atender somente a uma elite e que, por isso, ele pode ser secundarizado, escanteado ou mesmo privatizado, como é o projeto do Bolsonaro. Não, mas calma, a gente não entrou nesse debate. A gente não entrou... Porque, para mim, esse argumento está a serviço dessa política, ele não acha que nada é gratuito. Para de tentar achar coisas atrás do argumento, de que forças ocultam. Não, 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 vamos, vamos, vamos... Tem quatro vezes mais dinheiro, quatro aqui, tem um aqui. O que você propõe? Como que deveria ser? Um para dois, dois para um, três para um? Pelo menos dois para um. Mas em que aspecto isso seria melhor? Em que aspecto? Porque o retorno no ensino básico é muito maior do que o retorno no ensino superior, porque é na primeira infância que a pessoa realmente forma... Mas aí isso significaria menos recursos para o ensino superior, menos pessoas estudando e menos produção científica e acadêmica. No ensino superior, sim, mas significaria... Em que aspecto isso é bom para o Brasil e para a população brasileira? Nisso nada, mas é muito melhor para os mais pobres, é muito maior para os mais pobres, porque eles estão sendo prejudicados hoje pelo dinheiro que está sendo tirado deles e indo para o cara. Mas se retirar dinheiro do ensino superior, também serão os mais pobres que conseguiram entrar no superior, que serão os mais prejudicados. Mas o problema é que esse cara é mais pobre ainda. Não, mas a gente está discutindo a miséria, a pobreza, quem merece ser mais pobre. Estou discutindo inclusão, não retrocesso. Não, eu sei, mas eu preciso primeiro incluir o cara que não sabe ler. Depois incluir aquele cara que já sabe ler e vai indo à nova faculdade. Então vamos tentar encontrar outro tema, porque esse a gente já viu que a gente não concorda. Vamos tentar ir para outro. Será que é algo que eles concordam? Ah, não, é algo, né? Não é qualquer... Porque esse a gente tentou, não conseguiu. Só para o escola sem... Talvez isso a gente concorde. Não, porque eu vi, ó, vem cá. Não, deixa eu te falar uma coisa. Porque o... Ó, talvez agora. O Fernando Holliday, durante a greve de servidores do município, sua maioria professores, ele chamou os professores de vagabundo. Você lembra disso, né? E aí, alguns meses depois, ele pediu desculpas, porque ele diz que ele exagerou ou errou. Acho que nisso a gente concorda. Talvez o professor não é vagabundo, é trabalhador e merece ser respeitado, bem pago, ter boas condições de trabalho. E não pode ser tratado dessa forma, ainda mais quando está no processo de luta pelo seu direito. Não, isso é claro. Tem que ter boas condições de trabalho. Não merece ser chamado de vagabundo. Mas isso é muito... Não, mas é alguma coisa que a gente está tentando encontrar. Não, não, mas isso é muito discurso de Miss Universo, né? Então, ó, a gente concorda na paz mundial. Você concorda que os maiores resultados vêm no investimento na primeira infância? Porque é quando você forma a memória de longo prazo? Concordo. Yes! Conseguimos. Seria muito legal ver um fazendo um elogio ao outro, dizendo alguma coisa que um admira no outro coraçãozinho. Oh! Deixa eu pensar. Pô, já elogiou o MBL, os caras queriam que elogie o 15 anos. Você é uma pessoa bem-humorada. Obrigada. Eu faço várias piadinhas lá no plenário e você ri. Você também é uma pessoa bem-humorada. As pessoas que dão risada às minhas piadas são pessoas que merecem o meu respeito. Tá certo. Você também é uma pessoa bem-humorada. Porque eu não dou risada às minhas piadas, então, assim, elas são muito ruins. É que eu sou bem-humorada mesmo. Então, significa que ela é tão bem-humorada que mesmo... Você também é uma pessoa bem-humorada. Minhas piadas são tipo... Não, esquece. Eu ia fazer uma piada que você não ia gostar. É, como posso dizer, extrovertida. Apesar de... É. Tem outras pessoas que são pessoas bem-humoradas, extrovertidas. São bons elogios. E de vez em quando eu até te passo uma cola lá? Do quê? Do regimento. Claro que não. A gente tem assessoria pra isso. Eu queria saber de alguma coisa que vocês concordam. Alguma lei, algum projeto, enfim, ideias para o país. Alguma lei. Vamos começar pela Constituição, que é mais fácil. O principal lógico é mais fácil. Eu tenho uma... Eu pensei, mas você pode falar depois da Constituição. Você fez o projeto de proibir a indicação... Ah, do nepotismo. É, exatamente. Concordo com essa lei. Com o projeto, concordo. O meu relatório do nepotismo que proibir... Aproveita pra fazer propaganda da sua... O meu relatório do nepotismo que você encontra onde? No site da Câmara dos Deputados. Não, mas explica o contexto. Pode explicar, eu achei bom. É, mas você falou fazer propaganda já... Tem, teria. Tem o rosto do pessoal. É um projeto do deputado Roberto de Lucena, que é regulamento do nepotismo a nível federal e indicação para cargos de chefia, assessoramento de direção de parentes de até o terceiro grau e que eu incluí chefes de missões diplomáticas e cargos políticos também como ministro. Foi um recado pro Bolsonaro, então tem o nosso pai. O que vocês acham da indicação do Eduardo Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos? Eu acho absurdo. O cara não tem capacidade técnica, ele não tem nenhuma experiência enquanto representação de chefe de Estado. Ele não tem nenhuma representação, aliás, como Estado de nenhuma maneira. Ele sempre agiu como governo. E ele mesmo tem uma atitude enquanto governo a partir do momento que ele se posiciona nas eleições americanas. Tá, eu vou ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E eu gosto do Trump. Mas e aí? E se os democratas ganharem pra fazer o quê? E mais, ele é o filho do presidente. Ainda que ele tivesse capacidade, ele não deveria ser porque ele é o filho do presidente. Eu concordo. Olha lá, nós concordamos. E eu acho que também tá a serviço de uma política que, como eu disse, se reproduz em outras medidas do Bolsonaro, de passar por cima da legislação e do mínimo que se espera de uma postura de um ex-chefe do executivo. Pra poder satisfazer seus interesses pessoais. E eu acho que tem um perigo também de colocar o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, no caso, numa estatura de maior poder, pra ele ter mais força pra articular com esses outros governos de mesmo tipo, ou lideranças políticas de tipo semelhante que o Bolsonaro gosta. Sim, senhora. Qual é a maior divergência entre a Sam e o Kim? Qual é o assunto que os dois não concordam de jeito nenhum? Luta de classe. É isso, você pegou no ponto que a gente nunca vai concordar. Você acredita que a luta de classe é o motor da história? Com certeza. Então, eu não acredito nisso. Você acredita que a mais velha existe? Com certeza. Eu não acredito nisso. É que não é uma questão de acreditar em ciência. É, então pra você, né? Que eu acho que isso aí é coisa do século passado. Isso é meio bolsonarista, mas tá bom. Porque a ciência é predominante ou agir dos contrários, né? Mas é verdade, ficou meio ruim isso aí. A gente discorda bastante disso. Eu queria ver um sugerindo uma série para o outro. Puta, eu não sou muito de série. Pô, eu te sugiro uma série Trotsky. Tá bem, eu te sugiro uma. Chama Bandidos na TV. Você já assistiu Trotsky? Não assisti. Você é trotskista e você não assistiu Trotsky? Não, porque eu ouvi dizer que ridiculariza um pouco. Que absurdo. Mas eu te indico Bandidos na TV. Você vai gostar, com certeza. Bandidos na TV. É, a história de... Tem no Netflix isso aí? Tem. Um programa desses do tipo policial, que aparece em Manaus. É de Manaus, que envolvem políticos, inclusive. É uma história real. E eles... Se descobriu que, na verdade, esses casos muito brutais que apareciam de assassinato, essas coisas mais sanguinárias, eram implantadas pelos próprios produtores do programa. Eles ganhavam dinheiro e audiência fazendo... Cometendo crimes, na verdade. Eu acho legal porque isso revela muito do que tem nos bastidores e uma podridão da política brasileira, em especial no Brasil profundo, que às vezes a gente debate pouco e complexidade. Acho que você vai gostar, de verdade. É, mas isso aí é muito sério. Não tem uma coisa assim com dragão... É que, puta... Eu não sou muito... Mágica, assim. Eu não sou uma pessoa muito de séries, assim. Explosões. Deveria ser, né? Dizem que faz bem mesmo. Eu gosto de James Cameron, assim, tipo, o cara sai andando, puf, uma explosão atrás. Eu gosto de ser mais séria. Ou o Tarantino, assim. Eu gosto de Tarantino. Chega no final, todo mundo se mata. Adoro Tarantino. Bastardo dos Inglórios, eu adoro esse filme. Você gosta? Eu gosto. Não assisti o novo ainda, né? Os fascistas queimam. É mó legal. Os fascistas queimam. O Brasil já passou perto de ser um país socialista ou comunista? Depende. Politicamente, economicamente. Acho que economicamente, a gente... É porque também tem várias definições, né? Mas o Brasil não chegou perto de ser um país socialista ou comunista? Não, mas que economicamente foi socialista. Em que momento? Eu acho que até hoje ainda é socialista, em termos de controle do Estado, em termos de direcionamento de crédito. 45% do crédito brasileiro é dirigido. As agências de regulamentação foram sequestradas completamente pelos setores empresariais que mantêm seus oligopólios. O setor de bancos é extremamente regulamentado pelo Banco Central. Eu acho que nesse sentido a gente ainda é bem mais planejamento central e menos livre mercado. Eu acho que o mercado financeiro determina a economia e também a política no país, no nosso país. E eu não acho que passe perto de um Estado que tenha uma economia planificada e um modelo de organização social, de empoderamento popular, de fato. Por isso eu não acho que tenha passado perto de ser um país socialista ainda, que eu possa concordar que existam organizações que em determinados momentos da história, socialistas, que reivindicam o socialismo, tenham se fortalecido um pouco mais, lideranças, etc. Mas o Brasil nunca entrou nessa possibilidade pré-revolucionária, ou enfim, não. Reforma da Previdência, Sérgio. Sim ou não? Essa é a pergunta mesmo? É só isso, sim ou não? Não, não. Fui contra, votei contra, começou especial contra, e eu acho que vai ser um desastre para o país. Sim, sim, sim. Melhor reforma de todas. Viva a reforma da Previdência. Vai, 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 Previdência. Você não acha que é a melhor reforma que se defendia inicial, não a que foi aprovada, que teve muitas modificações. Fala a verdade, fala a verdade. Não, sim, eu concordo. Mas a melhor é em termos de tema, assim, mais do que tributária, mais do que política, mais do que qualquer outra, a melhor é a Previdência. Destrutiva. Vai, Previdência. Só na pior que a trabalhista. Previdência, eu escolho você. Que mudou o modelo de trabalho no Brasil. Não, a Previdência é muito melhor. Muito mais apocalipse de direitos do que a trabalhista. Ah, sou eu, você bom. Eu, né? Eu, né? Eu acredito, sou muito grato ao trabalho realizado na Operação Lava Jato. O Brasil precisava dessa mudança e estamos só no começo. Tenho certeza que a Lava Jato é justa e correta. O que cada um acha disso? E as conversas do Moro vazadas pelo Intercept. Eu acho que antes de qualquer coisa, as conversas são objeto de crime. E quem cometeu o crime precisa ser preso, como foi preso, e precisa ser condenado, como ainda não foi condenado e ser apenado. Segundo ponto. É difícil fazer um debate tendo como premissa de que essas informações são verdadeiras, se a gente ainda não sabe se essas informações são verdadeiras. Terceiro ponto. Concordo que a Operação Lava Jato tem sido um patrimônio histórico importantíssimo para o nosso país. E daí eu já passo para você para a gente ficar no bate-bola. Tá bem. Acredito que o trabalho realizado pelo Intercept foi muito importante para revelar o cinismo do ministro e ex-juiz Sérgio Moro, porque mostra que ele, junto ao Dallagnol e alguns outros procuradores da Operação Lava Jato, interferiram diretamente no processo eleitoral e isso foi determinante para as eleições de Jair Bolsonaro, ainda que não tenha sido a única razão, mas foi indispensável para o processo de ascensão do Bolsonaro. Ele cometeu uma série de crimes e ilegalidades e isso precisa ser apurado, investigado e ele precisa ser punido. Sou muito contra a criminalização do trabalho do Intercept, da Veja, Folha, Band News, todos os outros veículos de comunicação que também ajudaram na exposição desses diálogos. Esses jornalistas não estão cometendo crime algum, eles têm esse direito assegurado. No artigo 5º da Constituição, sigilo de fonte, eles estão transmitindo uma informação de interesse público, eles não têm nada a ver se alguém hackeou o telefone de alguém, se fez alguma coisa que não devia, eles estão utilizando uma informação que a população brasileira deve saber. Para mim, explica muita coisa, entendeu? Do problema de boa parte das instituições brasileiras, da forma como, dos poderes, como eles se relacionam, como às vezes quem tem poder político no Brasil se utiliza dele em benefício próprio. Mesmo quando está dizendo que está combatendo pessoas que utilizam do poder em benefício próprio, na verdade, as pessoas estavam fazendo exatamente isso. Nesse ponto específico dos jornalistas, eu concordo com você. Eu tenho uma crítica que não é crime, mas eu acho que é fato de profissionalismo, que é justamente isso que você colocou, do Glenn ter publicado antes de ter analisado tudo. Eu acho que isso, jornalisticamente, é bastante questionável e vai contra a ética jornalística, justamente por ele não saber o todo, por não ter uma visão do todo, não saber exatamente aquilo que depois, posteriormente, das próprias conversas... Não, porque jornalisticamente você tem acesso ao material, você olha todo o material, e aí você tem uma análise calma, fria, daquilo que é de interesse público, daquilo que não é, separa e publica. Não, mas ele fez, ele fez. Não, 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 ele disse que não terminou de ler tudo. Eu vou te dizer uma coisa. Ele disse que não terminou de ler tudo, sabe? Tudo bem, mas eu vou te dizer uma coisa. O Glenn, ele falou o seguinte, existem trechos dos diálogos que são de cunho pessoal, do tipo, tem ofensas a outras pessoas, tem trocas de elogios, coisas pessoais, que não cabem ser reveladas. Nenhum desses trechos ele colocou em nenhuma das publicações. E isso é uma ética jornalística importante, porque ele também não está ali para constranger pessoalmente nenhum dos procuradores, o que eles fazem da vida deles, como eles se divertem, nada disso, isso ele não colocou. O que ele fez? Ele fez uma análise de tudo. Não, não foi de tudo. Só que uma análise mais depurada, detalhada, é um volume gigantesco de conversas. Então, até por uma tática do Intercept, é uma publicação gradual, e aí é justo, é legítimo, é uma linha editorial deles. Eu acho que pode publicar gradualmente. E tem cumprido com um papel importante. Desde que ele tivesse analisado tudo antes. Mas por quê? Porque daí ele vê o resultado e ele diz, ah, eu não quero, porque isso aqui me desagrada. Não, 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 não é o resultado porque me desagrada. Eu acho que é compromisso com a informação. Não, não é. Então, justamente isso, posteriormente, no decorrer das conversas, determinada informação que ele tenha publicado agora, posteriormente pode demonstrar falta dentro das próprias conversas. O jornalismo investigativo, ele vai se desenvolvendo ao longo do processo, conforme ele vê o impacto, conforme ele vai descobrindo mais informações, Ele se desenvolve ao longo do processo quando tem fato ou informação nova para o jornalista. Agora, quando ele já tem o conteúdo, ele já poderia ter feito essa análise, acho que o jornalista mais queria questionar. Mas aí você acha que isso muda alguma coisa? Se fosse, só para dialogar com isso que você diz, então, se ele tivesse visto tudo primeiro para depois publicar, você acha que muda? Aí você seria a favor das coisas que o Intercept está fazendo? Aí, da publicação em si, acho que não tem problema, jornalisticamente falando. Então, no final, você vai estar a favor, porque daí ele vai ter acesso a tudo, vai divulgar tudo. Não, mas aí já está errado, ele já cometeu o erro. Mas o ponto principal que eu coloquei no início, de crime mesmo, é da obtenção da mensagem. Aí sim, crime. E mesmo, para o próprio Estado Democrático de Direito, se você quer, se há crime na mensagem, se descobrirem crime na mensagem, se o judiciário julgar que há crime naquelas mensagens, nunca vão poder punir nem o Moro, nem o Dalai Lama por aquilo, porque aquilo já se tornou... É que o próprio Moro... Porque aquilo já se tornou... A sua vontade de opinar demais, ele acabou admitindo que aquilo é verdade. Porque aquilo já se tornou fruto de árvore envenenada, prova ilícita. Então, eles nunca vão poder... Então, mesmo para fins de justiça, ainda que o Moro e o Dalai Lama tivessem cometido aqueles crimes, só o fato do cara ter hackeado, ter publicado... Mas você acha que eles não cometeram? Você acha que é mentira? Não, eu não sei. É o que eu coloquei. É fruto de crime. A gente precisa saber. É que o próprio Moro, em alguns momentos, comentou os diálogos, ele disse, inclusive uma parte que constrange vocês, que ele falou os bobos do Embelli, ele pediu desculpa por algo que ele nunca disse. Eu jamais vou pedir desculpa para você também. Que na minha opinião, esse caso específico, mostra também falta de profissionalismo jornalístico do Glenn, porque o Moro falar bobo do Embelli não tem nada a ver com regularidade da Lava Jato. Os bobos do Embelli eram parte de todo mundo? Não, não era, não. Nesse trecho, não. Aqui você ficou chateado com os bobos do Embelli. Não, nesse eu já chamei outras pessoas, autoridades da República, de coisa pior já. Privatamente... Parece que o Moro é bobo também. Eu não tenho problema nenhum. Não, acho que de maneira privada, Samia, o bagulho é louco. É louco. Agora, publicamente, claro, tem a liturgia do cargo, tem um debate público e tal. Mas... Meu ponto é, aquilo, para mim, é uma das demonstrações de que é mais ataque político do que jornalismo. Entendi. Eu acho que é um jornalismo... Já ganhou vários prêmios a nível internacional, está cumprindo com um papel muito interessante. E, vamos dizer, não é só o Intercept, né? É a Veja, a Folha, Band News, BuzzFeed, é o país, enfim, boa parte do jornalismo de qualidade tradicional brasileiro também estão contribuindo com essa informação indispensável para o povo brasileiro. Então, eu acho que é muito importante. Queria ver o Kim comentando sobre o tweet que ele fez fazendo piada com o físico da Samia. Obrigado, excelência. Sempre bom ter apoio de peso de uma pessoa que ocupa tanto espaço na política brasileira. Bola dentro. Nisso, se não me engano, você tinha feito alguma brincadeira... Sei, qual foi o contexto. Qual foi o contexto? Você estava sentado com o Freixo no restaurante da Câmara de Deputados. Lembra disso? Lembro. E aí, parte da base de vocês se incomodou, porque você estava sentado na mesa de um deputado do PSOL. E foi, assim, guerra contra o Kim, porque o Kim estava sentado na mesa com o Marcelo Freixo. E aí, não foi isso? Foi. Não sei. Eu falei, acho que eu fiz algo do tipo força, guerreiro, que você estava reclamando. Você reclamou, tipo, ai, essas pessoas que ficam balando. Eu falei, força, guerreiro. Sabe por que eu falei isso? Porque, na minha opinião, vocês alimentaram essa base, esse sentimento, essa forma de se comportar na internet. Eu fui irônica e você respondeu. Eu fui irônica e foi um cara que fez a pergunta, foi a Samia, e aí eu respondi com uma piada e não me arrependo, não. Eu falei, de novo, eu não tenho nenhum problema em fazer piadas de vários cunhos, com várias etnias, e com várias formas físicas, e eu acho isso completamente normal. É isso que eu quero dizer quando eu acho que o manifesto de vocês, que diz que vocês estão se reposicionando, é que vocês estão mudando, na verdade, para na segunda linha. Porque quando você segue defendendo esse tipo de postura, mostra que não se diferencia muito desses fanáticos bolsonaristas, de uma política bélica, e que acha que o diálogo, como você colocou, é importante, o respeito entre as partes, porque isso segue alimentando esse comportamento de redes, o ódio e a desqualificação das pessoas por outros elementos que não o debate político. Em momento nenhum, eu falei da sua forma física, eu não acho que isso deve entrar no debate político, em nenhum aspecto, porque pouco me importa se você é japonês, branco, bonito, feio, gordo ou magro, para as posições que você defende. Ou mesmo num diálogo mais irônico, que você entendeu claramente o que foi o meu tweet, eu não fiz ofensa nenhuma, eu só, com duas palavras, disse o quê? Está vendo o que vocês criam na internet? Agora vocês estão sendo vítimas do próprio veneno que vocês implantaram. Então eu acho que, quando você faz isso, você vai seguir sendo vítima do próprio veneno que você implementou. porque essas pessoas vão se sentir encorajadas a executar exatamente esse mesmo método e vão se sentir representadas por você que diz que não quer fazer menos. Mas é que eu não faço esse método como discussão de proposta. Efetivamente, lá a gente não estava discutindo uma proposta. Você estava minorizando e estava me dando de volta. Claro que não era uma proposta, mas você é um sujeito político, você é um deputado federal, votado, muito bem votado, pelo Estado de São Paulo, você é um parlamentário também. E eu não acho que seja razoável se referir a um outro parlamentar dessa forma, independente se é do pessoal do PT, da coisa que for. Isso não é postura de parlamentar. E aí, nisso, se assemelha muito ao Bolsonaro. Não é postura de Bolsonaro dizer as besteiras que ele diz, não é postura de um deputado dizer isso. Não é nem liturgia do cargo. Eu acho que o ambiente... Não se trata de... Eu acho que o ambiente diferencia. Por exemplo, no plenário eu não falaria isso, mas não... É uma pena. Eu não acho que política se faz assim, nem crítica a ninguém, nem piada. Isso não é piada. Não, é piada. Não, não é piada. E também não é algo que, tipo, nossa, vou chorar na noite no travesseiro porque o Kim não me acha fisicamente agradável. Eu não estou aqui para isso. Pouco me importa. No limite é recíproco. Então não tem problema. Não, mas tudo bem. Mas eu não perguntei isso. Tudo bem. Mas eu estou dando a minha opinião. Você. Além de sua nefasta participação na política institucional, o MBL, seja apoiando quadros da direita no executivo, seja com representação pura, como a do vereador Fernando Holliday, jovem, gay, negro, contra cotas, contra a militância LGBT, contra o passe livre para estudantes de cursinho e a favor do encarceramento de jovens de periferia, com a redução da maioridade penal, o MBL tem também um histórico preocupante e violento de sabotagem e violência nos movimentos sociais. Sabe quem disse isso? Site de Samia Von Fim. Muito bom. Eu acho que isso aí entra naquilo que eu falei da esquerda radical, chapéu de alumínio, né? Que é, tipo... Eu não entendi a diga de chapéu de alumínio. Chapéu de alumínio é teoria conspiratória. Ah, tá. Você precisa estar mais inteirado nos memes, Samia. Pode ser. E nas propostas também. Pode ser. Dessa parte aqui de sabotagem e violência nos movimentos sociais, eu acho que é o mesmo radicalismo quando você fala direita genocida, assim, viu? Nem o Bolsonaro prega o fim de nenhuma etnia, assim, então... Gente, ele já disse isso tantas vezes. Ele prega, inclusive, que a esquerdalha tem que ser... Como que ele disse? Que a esquerdalha tem que ser mandada pra fora do país, ou tem que ser presa, ou é na bala que se resolve. Quando ele menosprezou a morte de uma liderança indígena no Avapá, ele é a favor do genocídio. Aliás, a política que ele tá fazendo é uma política genocida, enfim. Ele não é o único vítio, e quem apoia é conivente. Mas se ele quisesse fazer uma política genocida, ele ia lá e matava. Eu acho que seja radical, eu acho que é uma caracterização, uma leitura sobre a postura do MBL. Eu acho que teve algumas coisas que você disse hoje que corroboram o que eu disse. Enfim, não acho que não mudou, não. Apesar de vocês quererem sustentar isso, seguem com essa postura violenta, de sabotagem e anti jovens gays, negros, anticotas, contra a militância LGBT. Sustento o que eu disse. Um erro fundamental da esquerda radical é transformar posicionamento político em posicionamento contra pessoas. Então, uma coisa é defender uma visão política, outra coisa é falar que outra pessoa não gosta de negro. Não, mas eu não disse que vocês não gostam de negro. Eu vou ler novamente. Em última análise, você disse sim. Não, eu vou ler de novo. Além de sua nefasta participação na política institucional, seja apoiando quadros da direita, seja com representação pura, como a do Fernando Holliday, jovem, gay e negro, contra cotas, contra a militância LGBT. Tô dizendo que ele é um jovem, gay e negro, que é contra cotas e contra a militância LGBT. Tô errada? Não, aqui antes. Tá? Escutou. Além de sua nefasta participação na política institucional, MBL, seja apoiando a casa de direitos inquisitivos, seja com representação, contra a militância LGBT, contra o parceria e a favor do encarceramento de jovens de periferia com a redução da verdade penal. A favor do encarceramento de jovens de periferia. Parece que a gente tá deliberadamente querendo prender jovens de periferia e não simplesmente a gente tem uma discordância sobre uma legislação penal. Parece que existe uma intenção nossa, um ânimo nosso de prender jovens da periferia. E não parece que a gente simplesmente tem uma discordância de legislação penal. A redução da maioridade penal vai fazer o quê? Com que pessoas ainda mais jovens desse mesmo perfil estejam no sistema carcerário. Não, na nossa opinião você tem um desincentivo. A redução da maioridade penal vai prender então filhos, pessoas que moram nos jardins. Deixa eu terminar o docinho. Claro que não. Deixa eu terminar o docinho. Vai desincentivar o tráfico a utilizar os jovens como aviãozinho porque justamente utilizam porque eles não têm idade suficiente. Você acha então que o tráfico utiliza jovens como aviãozinho porque esses jovens não podem ser presos? Então os traficantes vão falar Nossa, coitado desse jovem ele vai poder ser preso. Eu não vou mais usar ele como aviãozinho poliana, né? Em última instância é um problema da lei de drogas no Brasil. Aí a gente vai concordar comigo. Você concorda com a legislação da maconha no Brasil? Concordamos. Mas eu não acho que você resolve o problema carcerário. Isso impacta um sistema carcerário gigantesco. Não ia ter. 25%? Sim. 25 a 30, DPEM. 40%. Então os dados estão aí. Aí é dado. Aí é dado. Aí pode colocar no Google. Vai lá no DPEM e ver o tanto de tráfico. Nossa, eu rasguei o negócio. Eu queria saber a opinião dele sobre essa briga direita e esquerda. Por que o país se polarizou tanto? Quem são os maiores culpados disso? Quem se aproveitou melhor da polarização e quem mais perdeu? Acho que de certa maneira teve um efeito de mola principalmente para a direita que ficou reprimida durante o governo Collor o governo Fernando Henrique o governo Dilma o governo Lula em que não se podia se falar de direita. Eu lembro que teve uma pesquisa em 2013, acho em que perguntaram qual era o espectro político dos partidos. Aí todos eram do centro centro-esquerda esquerda e extremo-esquerda. Nenhum deles se denominava nem centro-direita nem direita nem extremo-direita. Mas evidentemente não era todo mundo do centro para a esquerda. Então tinha esse receio assim das pessoas putz, eu não posso falar que sou de direita porque é feio. É mal se de direita vou ser reprimido. Aí espremeu essa mola aí com a queda do PT acho que a mola como toda mola quando está muito espremida vai para o extremo. Então cresceu a mola e aí a direita foi para o extremo e começou a ter gente pedindo efetivamente aquilo que a esquerda sempre foi demonizada que era golpe militar. Mas também tinha os outros, os conservadores, os liberais que são republicanos que estão defendendo o debate democrático e que entraram no debate legitimamente. Dentro disso ficou bastante claro principalmente no último mandato do Jean Wyllys do Bolsonaro que os dois se retroalimentavam acho que até eleitoralmente falando e isso era uma coisa que parlamentares à esquerda e à direita falavam muito na Câmara. Um levantava polêmica e o outro rebatia e você sabe quando cita nominalmente tem direito de resposta e outros tem direito de resposta. Ganharam com isso os dois capitalizaram politicamente e os dois explodiram em votação depois que começaram a ser inimigos um do outro. O Bolsonaro sempre tinha sido um cara corporativista de pouca visibilidade sempre jogava para a corporação militar mais estatizante não necessariamente vinculado à direita mas à corporação militar e aí ele passou a entrar no debate público como uma figura visível de direita a partir do momento que ele começou a antagonizar com o Jean Wyllys que assumidamente era um cara de esquerda e que também não tinha toda essa visibilidade tinha entrado com uma votação pequena na primeira eleição e depois de puxado ele passou para puxador na segunda eleição dele que é justamente depois que ele começou a antagonizar aí no macro o PT jogou bastante também depois a história de nós contra eles de ricos contra brancos da crise de 2008 é o problema do banqueiro branco de olho azul e demonizando as elites sabe-se lá o que era elite porque o PT também teve o apoio durante todo esse tempo que se manteve no poder fez uma aliança com a elite tanto que o ministro da Fazenda era o Paulo Ossi que não é socialista não é o cara de esquerda o presidente do Banco Central do Lula foi o Meirelles que não é o cara de esquerda que não é o cara socialista que não é o cara trabalhista não é o cara sindicalista e aí com a derrocada do Lula evidentemente quem mais surfou na polarização foi o Bolsonaro foi a se colocando como o principal antagonista daquilo que tinha se tornado o pior da história do país então logo eu sou o principal inimigo do Lula e o Lula é o principal culpado pelos problemas do país eu sou a principal solução para os problemas do país e ele se colocou como essa figura ele se elegeu como essa figura e até hoje enquanto presidente da república mantém o discurso de palanque de muito mais ataque do que proposição de política pública o que é ruim para o país aí entramos no quem perde porque nessa disputa de poder em que o PT só fala do Lula e o PSL só fala do Bolsonaro a política pública se perde e quem ainda fez política pública não tem espaço não tem visibilidade e não ter visibilidade significa não ter voto e não ter voto significa não ter relevância no debate público e aí acho que todos perdemos dona Samia muito bem eu acho que essa polarização se intensificou mas ela é parte de uma dinâmica internacional acho que teve a ver com uma experiência com governos social-democratas em alguns lugares do mundo em países da Europa e a partir do momento que chegou no esgotamento acho que do modelo de reprodução social uma crise do capitalismo acho que as pessoas começaram a se sentir descontentes com os modelos de representação que estavam estabelecidos e a partir daí começaram a surgir fenômenos de massa muitas vezes de contestação do modelo que estava estabelecido eu me lembro de ter acompanhado de longe lendo algumas manifestações na Europa nos Estados Unidos o fenômeno que se chama de primavera árabe ou mesmo aqui no Brasil porque em junho de 2013 teve um pouco desse elemento começou com a luta contra o homem da tarifa mas depois virou um desaguador de uma indignação generalizada com serviços públicos com o modelo do sistema político no Brasil aumento da representatividade temas do tipo depois de junho de 2013 foi rediscutido e ressignificado mas a princípio foi essa fórmula e eu acho que talvez a população ou setores dela tenham observado que esse modelo de representação que na verdade não representa a maioria do povo brasileiro e que serve para a manutenção do poder de uma elite econômica que no caso do Brasil com diferenças sempre esteve dominando as instituições sempre teve a sua representação não lhe bastava e a partir disso surgiram atores mais à esquerda e mais à direita contestando querendo também fazer parte disputar um pouco do cenário político acredito que nesse processo o Bolsonaro e a extrema direita tenha tido mais força primeiro que o Bolsonaro no período eleitoral nisso você falou acho que você falou algo do tipo e acho que eu concordo que ele soube sintetizar melhor o aspecto antipetista antilulista porque o tema que indignou boa parte da população o descontentamento com relação ao Lula ou ao PT teve muito a ver com a temática da corrupção e a verdade é que boa parte dos partidos políticos para não dizer todos da nova república ou da política institucional brasileira tiveram seu envolvimento de algum modo porque suas campanhas eram financiadas por agentes econômicos chegavam nos espaços de poder e governavam ou utilizavam seus mandatos para fortalecer esses setores o próprio PT entrou nessa dinâmica ainda que não tenha inaugurado uma exclusividade do partido dos trabalhadores ou da esquerda como boa parte da extrema direita diz o próprio MBL já disse algumas vezes mas eu acho que o Bolsonaro a partir desse sentimento sobre capitalizar melhor uma ideia antissistêmica por mais contraditório que possa parecer porque eu não acho que o Bolsonaro seja antissistêmico para mim ele aprofunda tudo o que há de ruim e de pior no sistema econômico social e político que todos nós vivemos mas eu acho que também cresceram alternativas cresceu um espaço também mais à esquerda eu vejo pelo crescimento do pessoal mesmo a experiência que se teve com uma esquerda aqui do meu ponto de vista um pouco mais moderada e teve algumas limitações a partir das alianças que fez ou do que cedeu enfim cresceu um sentimento de que é possível ter uma esquerda mais ideológica firmemente ainda que claro o pessoal ainda precisa crescer muito para se tornar um partido de maior estatura eu acho que agora em 2020 esse cenário vai se consolidar minha vez tem alguma coisa que vocês já defenderam politicamente e hoje se arrependem o que? e faltou um acento circunflexo nesse que hum eu acho que ainda não não deu tempo de eu me arrepender de defender nenhuma posição acho que a partir do momento que coloca vocês eu entendo que a pergunta coloca como grupo político assim grupo político do qual você faz parte não que você fundou assim que você aderiu ainda não o MBL e eu falando contra o MBL eu acho que a gente errou na forma eu acho que a gente exagerou na forma eu acho que a gente exagerou na espetacularização da política acho que de certa maneira isso contribuiu para a polarização superficial eu não acho que a polarização em si seja negativa eu acho que mais negativo você ter um polo só e você ter um discurso hegemônico mas contribuiu para a polarização superficial uma polarização sem debate profundo uma polarização em que um lado não se aprofunda com o outro no debate de política pública com o outro e ao mesmo tempo acabou misturando quem comete crime de quem discorda da gente então uma coisa é o cara de esquerda que foi lá roubou meter uma mão em dinheiro público outra coisa é o cara de esquerda que está lá bem intencionado que simplesmente tem uma visão de mundo diferente da gente você não acha que de certa maneira você não acha que o pessoal radicaliza o discurso em detrimento de uma esquerda mais moderada como por exemplo a Tabata que parece estar ganhando mais espaço justamente em razão disso não ser em cima do muro mas transitar bem em ambos os lados você não acha que hoje existe mais espaço para essa esquerda do que uma esquerda que puxa mais não sei eu acho que não assim o pessoal ele de fato pelo menos daqueles que tem cargos eletivos é o partido que está mais a esquerda a esquerda radical e tem um espaço na sociedade pensando do ponto de vista eleitoral ou do desenvolvimento de ideias para ideias que são mais radicais isso não é um fenômeno só do Brasil em outros países do mundo existem partidos semelhantes que estão se consolidando acho que tem um espaço grande também na sociedade brasileira para figuras como a Tabata ou com um aspecto mais moderado que talvez seja progressista nos costumes e mais liberal na economia mas é diferente do programa e da ideologia que a gente defende para o país de ser mais firme nesse sentido mais radical no modelo de sociedade que não se assemelha com o modelo que a Tabata defende ou que a direita é evidente que vai ter mais espaço para ideias mais moderadas do que para ideias mais radicais à esquerda porque o poder econômico não vai querer que a gente cresça o mercado financeiro a grande mídia existem boicotes também a posição acho que a Tabata tem mais abertura que a grande mídia e que o mercado financeiro por ter ideias mais para o mercado porque ela tem ideias mais para o mercado por exemplo agora durante a reforma da previdência ela foi favorável a reforma da previdência e boa parte da mídia brasileira do empresariado também apoiavam por isso ela tinha mais possibilidade de crescer e se desenvolver do que o pessoal que desde o início estava contra a reforma da previdência enfim tinha posições mais firmes com relação a isso mas acho que independentemente do apoio financeiro midiático o pessoal consegue ter o seu espaço está crescendo e enfim mas pensando assim você me vê como um agente de extrema direita de extrema direita mas eu te vejo como um parte desse processo que fortaleceu essa polarização política que também foi responsável pela vitória do Jair Bolsonaro acho que vocês mesmo fizeram isso eu concordo agora o texto vocês de maneira geral são a gente é parte do processo de polarização que ajudou a analisar o Bolsonaro concordamos agora você me vê como um agente de extrema direita você vê minhas ideias o meu discurso a maneira como eu ajo no parlamento como uma maneira de extrema direita eu vejo eu acho que você se diferencia dos parlamentares eu sou uma extrema direita diferente do Bolsonaro mas eu sou extrema direita exato porque você não tem a mesma postura que a parte mais fanática do PSL de não saber se comportar num plenário de ser estúpido o tempo inteiro mas do ponto de vista das ideias que você defende ou do método que o MBL utiliza nas redes sociais sem dúvida eu acho que se assemelha muito em função das fake news da memetização da política das ofensas de sempre escolher um inimigo pra agredir pra criar uma campanha contra eles eu acho que se parece muito com os métodos extremos ideologicamente você não acha que pra estar ligado ao extremismo precisa estar ligado à ruptura da democracia? em última instância o MBL defendeu isso na medida em que pediu o fechamento do STF a gente nunca pediu o fechamento do STF o próprio Renan tem um vídeo dele que eu assisti esses dias tem bom é só dar um google não vou ficar rebatendo isso é só Renan Santos fechar o STF que tem um vídeo dele na Avenida Paulista vamos fechar o STF ou mesmo limpar o congresso mudar o congresso que se assemelha muito pra não dizer que é igual a que a base bolsonarista e militantes do PSL dizem então bom Kim acho que foi a primeira vez que a gente sentou pra conversar assim sobre alguns temas guiados num clima mais tranquilo aliás a gente já debateu não acho que a gente já debateu uma vez foi durante as eleições um debate na San Fran que eu acho que as pessoas tem que ver pra verificar algumas coisas que eu disse eu sei que eu tô certo mas assim acho que depois daquele momento eleitoral acho que foi a primeira vez que a gente sentou pra debater um tema e tudo mais acho que foi importante pra as pessoas verem melhor a opinião de cada um ver as discordâncias ver no que dá pra ter algum tipo de encontro não sei mas acho que serviu pra ver talvez você concorde o quanto o Bolsonaro tá passando dos limites isolá-lo politicamente acho que é um favor que todos nós temos pra sociedade brasileira mas assim acho que foi legal o nosso papo eu acho que pode ter um setor do público que me acompanha que quando me vê sentado aqui vai ficar lá o que essa menina tá fazendo conversando com esse menino e vão xingar xingar você talvez me xingar mas não me arrependo acho que foi bom a conversa é tranquilo as pessoas sentarem e debaterem e discordarem é isso aí tá certo tem que ser muito bom e uma coisa é você ter uma posição política é uma coisa é você ser um babaca que não fala com quem discorda de você não seja um babaca que não fala com quem discorda de você porque você isso não é nem ser de esquerda nem de direita isso é só ser babaca só mesmo só ser de boa o que teve de cara já não, pô assisti os seus vídeos tal perdi minha namorada falei, porra, cara mas que que tem ah, porque a namorada não gostava das coisas que você falava ou você é babaca ou eu sou namorada babaca não valeu acho que é ele olha lá que preconceito tá vendo só o preconceituoso mas mesmo com o pessoal preconceituoso é importante a gente trocar preconceitos trocar conceitos trocar pós-conceitos e conversar pra que porque é isso, cara mas foi muito legal muito obrigado, Samia como eu disse você é uma pessoa bem humorada então lá no plenário ela ri das minhas piadas se a Samia ri das minhas piadas no plenário não tem porque você eu bater no seu amiguinho porque o seu amiguinho é pessoalista é isso fim